sobre a ontologia de Louis Lavelle. Louis Lavelle, de 1883 a 1951, foi um filósofo francês conhecido por sua obra na área da ontologia, que é o estudo da natureza da existência. Ele é conhecido por sua abordagem original e rigorosa da ontologia, que foi influente na filosofia francesa e europeia. A ontologia de Lavelle está baseada na noção de que a existência é um ato que tem lugar entre o sujeito e o objeto. Para Lavelle, a existência não é algo que pode ser atribuído a um objeto ou ser o objeto em si, mas sim a uma ação que ocorre entre o sujeito e o objeto. Lavelle argumenta que a existência não pode ser compreendida como uma propriedade ou característica dos objetos, mas sim como uma relação que ocorre entre o sujeito e o objeto. Para ele, a existência é uma realização do sujeito e não uma característica do objeto. A ontologia de Lavelle também destaca a importância da consciência para a compreensão da existência. Para ele, a existência é dependente da consciência, e não pode ser compreendida sem ela. A consciência é a base da existência, e a existência é uma realização da consciência. Além da ontologia, Lavelle também escreveu sobre temas como a ética, a estética e a filosofia da religião. Sua obra é uma contribuição importante para a filosofia, e suas ideias ainda são debatidas e estudadas hoje. Em resumo, a ontologia de Louis Lavelle é uma abordagem única e rigorosa da existência, que destaca a importância da relação entre o sujeito e o objeto, bem como a consciência para a compreensão da existência. Sua obra é uma contribuição valiosa para a filosofia e ainda é relevante hoje.